Boa tarde, Eruan. Boa tarde a todos que acompanham o programa Balança Codó. Uma ação conjunta entre as polícias civil e militar desarticulou um ponto de venda de drogas. A polícia já estava recebendo informes de que havia uma movimentação suspeita no local que fica localizado na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro São Francisco. E na tarde desta segunda-feira, a polícia foi até esta residência, apontada como um ponto de droga, uma boca de fumo. E lá foi encontrado vários tabletes de uma substância semelhante à maconha. Além deste entorpecente, também foi encontrado cédulas trocadas, várias em moedas e também uma balança de precisão. Uma pessoa de 21 anos foi conduzida para a 4ª Delegacia de Polícia Civil, onde irá responder pelo crime de tráfico de drogas. Conversamos com o delegado Rômulo Vasconcelos, ele que estava à frente coordenando a operação. Teve uma prisão, um rapaz conhecido por Matheus, e ele estava lá no local de ponto de tráfico de drogas. Estava dentro do quarto onde foi encontrada a droga. Tinha uma bancada, e essa bancada estava debaixo de uma janela que dá acesso à garagem. Ou seja, a garagem lá é baixa, o quarto era mais alto, então as pessoas entravam pela garagem, e ele já passava a droga pela janela. Entendeu? Isso aí foi observado. Nós fomos lá para fazer essa operação. Contamos com apoio aí, pedimos apoio aí pela Polícia Militar, para dar suporte. Fizemos a condução, tinha dois elementos lá, um estava por lá, dizendo que não estava comprando droga, mas não mora lá na residência. O outro foi conduzido, é primo do rapaz que está dizendo que é a droga, mas acreditamos sim que ele estava vendendo a droga no local. E agora ele vai dizer o contrário na justiça, aprendemos uma grande quantidade de droga, 15 peças de maconha, prensada, tipo alecrim, uma balança de precisão, um papel filme e quase 200 reais em papel trocado. Toda essa droga e todo esse produto estava nessa bancada, próximo à janela, do lado da janela. Então isso aí caracteriza sim o crime de tráfico de droga, lá já é uma boca antiga, conhecida, né? Então o que chamou a atenção da polícia foi que nós estávamos passando no local, nós vimos o frisson de entrada e saída de pessoas e fizemos, resolvendo fazer a abordagem. Achamos a droga e ele foi autuado em flagrante para o tráfico de droga. Antiga, estima-se quanto tempo havia essa prática ali naquele local? Na verdade, lá é um ponto antigo, né? Um ponto antigo. Lá faz parte da área do primeiro DP. O colega que chegou agora está tomando um par da situação. Antigamente quem tomava de conta lá da área do primeiro DP era o delegado Gilvan. Mas é um ponto antigo, a gente tem conhecimento que é um ponto antigo de tráfico de droga. Chamou a atenção a frequência de pessoas lá nesse local? Na verdade, nós tínhamos vários informes que lá era um ponto de tráfico de droga, né? E encontramos realmente a droga no local onde foi realmente informada.